E a Vanessa da Mata, já ganhou o Grammy Latino, tomou o país em 2002, com sucesso em nome deste só. E olha como ela vem, vem de Clara Nunes, né? Conto de Areia, mais uma grande sambista brasileira sendo homenageada. Abriu seu sorriso de moça e pediu pra dançar. A noite emprestou as estrelas bordadas de prata e as águas de amarelo. Eram gotas de ar, era um peito só, cheio de promessa, era só, era um peito só, cheio de promessa, era só. Eram gotas de ar, era um peito só, cheio de promessa, era só. Quem foi que mandou o seu amor se fazer de canoeiro, o vento que rola nas palmas. Arrasta o veleiro e leva pro meio das águas de manjar. E o mestre valente bagueia, olhando pra areia, sem poder chegar. Adeus, amor, adeus, meu amor. Não me espera, porque eu já vou embora, pro reino que esconde os tesouros. De minha senhora, desvia colares e conchas, pra vida passar. E deixa de olhar pros veleiros. Adeus, meu amor, eu não vou mais voltar. Foi beira-me lá quem chamou. 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 É a guava do mar. E para o mar E para o mar É para o mar, é para o mar É maré cheia, ó Maréia, ó Maréia é para o mar Vanessa da Mata Maréia, ó 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 Seu jeito de andar em casas brancas Perfume nos jardins da Holanda A Itália em sua afeição Nunca mais vou estar sozinho Por onde ando, reconheço o destino Por onde olho, eu tenho esperanças Por onde vindo, na minha direção No ar, qual é? Eu me banho no rio Eu me repasso, na África eu me acho Todas são parte de mim, todas são você Oh, 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 oh 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 Oh, oh, oh No ar, qual é? Eu me banho no rio Eu me repasso A vida segue um caminho O mundo vai repetindo Só eu e você E eu me repasso A vida, eu me repasso A vida, eu me repasso Oh, 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 oh Oh, oh, oh Tchau, tchau. Por onde ando? Tenho você, Vanessa da Mata. Na-na-na, na-na-na, na-na... Se você quiser eu vou te dar um amor desses de cinema Não vai te faltar carinho para o assunto ao longo do dia Se você quiser eu largo tudo, vou pro mundo com você, meu bem Nessa nossa estrada, cháterá, nas praias e em cajueiras Aonde o vento é brisa, onde o vento é que eu vou passar Quando eu sou feliz, moro aqui, mas me dá a vida, meu bem Aonde o vento é brisa, isso é claro de estrelas O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva Ai 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 Verdade, a cerimônia já teve a carreta furacão, fenômeno da internet e tem agora um gigantesco trenzinho puxado pelos atletas brasileiros em volta do Maracanã. O que a gente precisa é tomar um banho de chuva, um banho de chuva. Maracanã. 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 Ai ai ai, música do Liminha e da Vanessa Mata, Liminha, hoje em dia muito mais conhecida como produtor, uma boa baixista brilhante.